Bom dia pessoal, seja bem-vindo a Civifute. Na segunda-feira passada, a seleção cavabiana de futebol concluiu as três partidas de preparação para as qualificatórias para a Cain 2023 na costa do Marfim. De realizar aquele primeiro jogo, o Cabo Verde venceu o Guadalupe por duas bolas a zero com o golo de Thiago Bebê e Giovani. No segundo jogo, goleou o Lichtenstein por seis a zero com o retric de Gilson Tavares, um bis de Thiago Bebê e Lisano Semelho fez um golo. Para o terceiro e último jogo que foi realizar na segunda-feira passada, o Cabo Verde venceu o San Marino por duas bolas a zero com o golo do meio-campista Kenny Rocha e do avançado Papalele. O resultado combinado nacional apontou dez golos e não sofreram nenhum. E apesar de serem seleções muito fracas, até por um nível da seleção cabo-verdeana, é bom não sofrer golos e mostrou que a defensiva esteve dentro. E não menos presou as equipas adversárias. Os jogadores que estiveram em destaque foram Thiago Bebê graças aos três golos e uma assistência, Giovani Cabal com um golo e três assistências, Gilson Tavares com seu retric no jogo com o Lichtenstein e Kenny Rocha que mostrou toda a sua versatilidade e constância no meio-campo que até foi reconhecido pelas medidas internacionais dessas três partidas. Agora passando para os estrantes e retornados, queria dar a minha opinião o que achei das suas partidas e qual será o seu papel na seleção de Cabo Verde. Vou começar com Helder Minha. Quando recebe 30 anos de idade, é jogador do Interflúvio de Angola. Esteve bem na única partida que ele realizou, foi seguro entre os postos. Para mim, B.I. Guinha já merecia ter tido umas convocatórias nas partidas anteriores. De momento em carro, se Guinha for convocado pelas próximas convocatórias, ele será como terceiro golos. Mas até para isso, vai ter que lutar para um lugar com sismole, que normalmente é o terceiro golos de Cabo Verde, atrás de Vozinha e Márcio Ross. Logan Costa, central de 20 anos, jogador do Toulouse da Ligue 2 francesa. Ele esteve presente em duas partidas, onde esteve bastante bem, mas vai ter uma vida um pouco difícil na seleção de vida. A concorrência de Steven Fox, Roberto Lopes, Cabo Ponte e Ney Ross. Mas ele ainda é um jovem jogador, vai evoluir muito. Vejo claramente que num futuro próximo, ele será titular da seleção de Cabo Verde. E o David Soares vai ter uma vida um pouco mais facilitada do que o seu compatriota, já que a lateral esquerda é um jogador com mais pouca concorrência na seleção de Cabo Verde. E com isso, o David Soares vai ser uma das caras mais frequentes da seleção de Cabo Verde, com seu único concorrente a altura nesse momento, vai ser o titular Dylan Tavares. João Correia fez apenas uma partida, mas não estou visto que é um concorrente a altura para Steven Fox. Nessa última partida, realizou uma assistência. João Correia é muito forte ofensivamente e seus cruzamentos são magníficos. E vejo claramente a lutar de igual para igual com o seu titular de seleção de Cabo Verde. Leandro Andrade, meio-campista de 22 anos de idade, diz Fortuna Sindot. Vejo claramente como um dos melhores jogadores disponíveis pela seleção de Cabo Verde e que, na minha opinião, o bicho devia mudar a tática para o repriso de campo para aproveitar e DeRoy, Jemiro e Kenny Rocha. Leandro Andrade, médio ofensivo de 22 anos de idade, jogador do Carabaque e da Azerbaijão, onde é companheiro de equipa de Patrick Andrade. Leandro Andrade, em nenhum momento, vai ser sempre convocado, sim, mas ainda não vai ser a titular de seleção de Cabo Verde e vai ter concorrência direta com o primeiro campo mencionado anteriormente e com seu colega de equipa Patrick Andrade. Leandro Andrade, Yuri Tavares, avançado de 21 anos de vitória de Guimarães, onde esteve para estar a apresentar o vitória de Guimarães 13, com muitos gols. Yuri Tavares é muito comissor, foi uma grande aquisição pela seleção de Cabo Verde, mas de momento condiviu a grande concorrência pela linha ofensiva, onde temos nomes como Giannini, Zé Luiz, Júlio Tavares, Nuno da Costa e alguns outros jovens jogadores que estão na seleção de Cabo Verde. Mas com o talento de Yuri Tavares, vejo claramente a fazer dupla futuramente com Gilson Tavares na seleção de Cabo Verde. Thiago Bebê é avançado, o raio vai ligar na primeira divisão espanhola onde estão a fazer uma grande época, uma época incrível mesmo de realizar. Thiago Bebê já tomou passado pelo Benfica de Portugal e pelo Manchester United, já foi encarado com uma grande promessa portuguesa, que nunca viesse a concretizar. Aos 31 anos de idade, Bebê chegou à seleção de Cabo Verde, esteve sublime, muito bem mesmo, gostei muito do que vi de Thiago Bebê. Mas o que eu queria é que Bebê tivesse chegado aos 26 anos ou 27 anos de idade, assim ele teria mais tempos para demonstrar tudo que sabe na seleção de Cabo Verde. Mas o que pesa aos 21 anos é que Bebê vai ter pelo menos mais dois anos de seleção de Cabo Verde, até ser ultrapassado por um outro jovem jogador. E o nosso último nome de hoje é de Giovanni Cavalho. Sei que Giovanni Cavalho não é um estranhante, mas sim um retorno. Mas Giovanni, que tinha que falar sobre Giovanni Cavalho. Foi, ele teve um grande regresso, tipo, mostrou que a área esquerda é dele, onde ele apontou um golo e realizou três assistências. Giovanni Cavalho ainda tem 23 anos, tem muito para dar ainda. Apesar da pouca utilização na Lazio, que está onde está por empréstimo do esporte, e Giovanni está muito bem com essas exibições que proporcionou-se na seleção de Cabo Salveada. Já tinha mencionado, acredito plenamente que o lado esquerdo é de Giovanni Cavalho e o direito, provavelmente, vai ser de Guerrero Tanks. Após a relação da Cândida 23, alguns jogadores vão se retirar. Não sei se vai ser Real Mendes ou Guerrero Tanks. Com as suas saídas, Giovanni Cavalho vai ser uma das maiores estrelas da seleção de Cabo Salveada, a par de Kenny Rocha. Agora passamos para as menções honrosas de dois jogadores que não puderam se estrear na seleção de Cabo Salveada. Inicerei com Christoffel da Graça, a defesa central e jogador do Ciro da Suécia. Recentemente, ele tinha deixado Viver o Velo e regressou ao seu país. Na minha opinião, eu pensava que Christoffel tinha regressado para ter mais possibilidade de ser chamado pela seleção sueca. Fiquei surpreendido pela sua chegada à seleção de Cabo Verde. Confesso que fico com um pouco de medo de Christoffel melhorar muito e ser convocado pela seleção suécia. Ele aceitar e perder um gesto de grande talento. E outro jogador é Alessio da Cruz, que está a apresentar o Vicenço na segunda divisão italiana por empréstimo do Parma. Alessio da Cruz não vai ter medo, porque ele fez tudo o que fez para representar a seleção de Cabo Verde, como quer ser chamada dessa história. Deixar um card aqui pelo lado direito, para saber mais profundamente do caso de Alessio da Cruz. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixem na caixa do comentário como é chegar a esse jogador. Qual é a sua perspectiva da participação de Cabo Verde na cana? Até que fase vamos chegar? Mas também não se esqueça de deixar um like. Se inscreva ainda, se você não se inscreveu, ajuda a nos achegar aquela meta de mil inscritos. Compartilhe também para os seus amigos que gostam de futebol. Faz-os saber que no YouTube também se fala de futebol. Cabo Zordiano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho